O Vassoler, eu não acredito, o Camus pensou, pensou, escreveu, escreveu e chegou à dimensão de que não dá para escapar da vala do absurdo? Não. Dá para você ludibriá-la, ou tentar ludibriá-la. Ou seja, o Camus fecha a porta da igreja e deixa uma fresta aberta, não para a igreja que faz a ódio aos céus, mas para usar o pedestal para criar uma nova ilusão. É preciso imaginar Sísifo feliz, porque talvez não seja possível, e o Dostoevsky diria isso para o Camus e ele falaria, eu concordo.